Eu queria ser um anjo Pra poder voar Voar bem alto Até o céu chegar Queria ver as maravilhas Que lá está Ver a face do meu Deus Ele é Doré Mas como eu não sou um anjo Mas um dia vou voar Como um anjo vou voar Vou voar, vou voar Como um anjo vou voar Vou voar, vou voar, vou voar Até o céu chegar Vou ver as maravilhas Que lá está Ver a face do meu Deus Ele é Doré Ver a face do meu Deus Ele é Doré Eu queria ser um anjo Eu queria ser um anjo Pra poder voar Voar bem alto Até o céu chegar Mais um dia vou voar Mais um dia vou voar Mais um dia vou voar Ver a face do meu Deus Ver a face do meu Deus Ele é Doré Ver a face do meu Deus Ele é Doré Ver a face do meu Deus Ele é Doré E ele é Doré E ele é Doré E ele é Doré E ele é Doré A slice do meu Deus E ele é Doré A slice do meu Deus E aí E aí Inscreva-se